Atenção mulherada, tamanho grande, você que tá assistindo shop tour, veste do 48 a 56, corra pra palanque. Tamanhos grandes, bem feitos, bem cortado. E ó, pra pagar em 4x100 juros de segunda sábado ou no periado do dia 25, sexta, sábado e domingo eles vão dividir em 5x100 juros. E tem roupas lindas pra todas as ocasiões, pra aquela festa, pra aquele coquetel, pro casamento. Gente, tem peças bárbaras pra você aproveitar. A roupa bem clássica pro trabalho, pro dia a dia, não é? Você vai encontrar aqui as camisas pintadas à mão bem fresquinhas, calças retas, calças de alfaiataria, com quem tem know-how, com quem entende de tamanhos grandes e faz bem feito. Do 48 a 56 é na palanque. O conjunto de linho, olha só, pra aquele churrasco, pra aquela festa durante o dia. A bermuda comportada na altura do joelho, que fica linda com uma camisetinha. Tem o conjunto de tincel, a linha náutica, os vestidinhos, a blusinha com manga japonesa, as camisas com transparência, que você pode jogar com jeans como esse. E o jeans, só pra você ter uma ideia de preço, R$35,00 com lycra, gente. Olha esse mais escuro, também R$35,00 com lycra. E tem mais, biquínis, maiôs, você vai ter que comprar, porque são lindos, são coloridos, a lycra é boa, é todo forrado. R$29,00 qualquer um desses. Tem que correr pra palanque tamanhos grandes. Em Santana é na Alfredo Pujol 157, o telefone é 69-79-21-76. No Tatuapé é na Coelho Lisboa 238, o telefone é 293-4523. E aqui na Vila Mariana é na Domingos de Moraes, R$1.435, o telefone é 5083-9909. Tamanhos grandes, com facilidade de pagamento em 4x, sem juros de segunda a sábado e no feriado em 5x, é só correr e aproveitar.